E pra tu, como que foi pra tua cabeça entrar, tipo, foi o Kim que entrou depois do Daniel e a Ivy, né? Tu que é competitivo pra caralho, aí tu vê dois loucos entrando assim. Com informação. Eu falo, não louco de ideia, mas duas pessoas entrando depois que o game já tava rolando. Como que foi pra tu olhar assim e te falar, mano, eles entraram com... Vantagem, né? O Daniel entrou lá fofocando. Fiquei bravo, mas eu sabia que ao mesmo tempo, talvez o Daniel e a Ivy não eram peças fortes pra ganhar o jogo. Mas, mano, acho... Entendeu? Então, talvez, quando fizeram a seleção de quem ia pro quarto do vidro lá, falaram, ó, essas pessoas, eu acho que são pessoas... Se coloca o Pyong no quarto do vidro, ele ganha o programa, cara. Ele é inteligente pra caraca, mano. Verdade. Então, ele sabe o que era... Não tô dizendo que eles são burros, o Daniel, mas são pessoas que não estavam muito... Jogo, jogo, jogo. Mas essas informações que o Daniel chegou já, que ele já chegou caguitando, meio que... Mano, meio que levou a saída da Marcela, eu achei, tá ligado? Mas poderia ser boa... Não, não é isso. Poderia ser boa pro Daniel, como poderia ser uma bomba na mão dele. E eu acho que foi mais bomba do que bom. Mas ele não sabia o que fazer com a informação. Se eu entro com aquela informação lá, eu acredito que é o que eu faria. Eu ia, sim, contar pras meninas, só que de uma forma tranquila. E jamais ia pegar e jogar contra os moleques. Eu ia falar, rapaziada, posso chamar todo mundo aqui, ó? Entrei com isso, isso, isso. Isso, isso. Ó, vocês tão sendo zoado. Eu já ia me destacar por falar com os moleques que tava sendo zoado. Entendeu? Qualquer uma informação. Porém, cara, eu acredito que agora dá pra gente zerar esse jogo aqui. Vamos jogar isso aqui. Acabou, mano. Entendeu? O problema é que ele entrou com a informação, eu ia conversar com ele e não falava comigo. Eu falei, cara, tô achando que esse cara é holandês. Eu não sei o que esse cara, de onde que ele é. Ele não falava comigo. É, é, você chamava... Não falava. Tanto é que eu zoava. Você não viu que eu todo momento ficava tentando forçar uma amizade que eu falava, mano, o que que ele tem contra mim? Eu não falei nada. O que que eu queria tirar dele? Tá ligado? Tanto é que teve uma briga que foi eu e ele, que foi no quarto lá. Foi sinistra essa briga. Então, o que que você sabe que você não quer falar? Nem ele sabia o que ele sabia. Ele não sabia. Eu tentei tirar dele. Fala aí. Ele escutou alguma coisa lá no quarto, porque eu brinquei com o negócio de desofilia. E ele escutou isso e falou, isso é negativo pro moleque, isso aqui eu não vou me aproximar. Ele tinha que ter filtrado, perguntado pro ele, olha, em algum momento você falou tal coisa? Só. Ele já entrou se fechando numa bolha assim já, tipo, ah, tô fechado com essas minhas. Ele foi com a Marcela, que tava favorito na época, né? Ah, eles ficaram junto, né? É, ele já chegou, já causou. Mas eles entraram quanto tempo depois que o jogo já tava rolando? Tinha um mês, não tinha não, pai? Ah, calma, já tinha saído... Mano, eu lembro de tudo. Já tinha saído o Chumbo, já tinha saído... Quem que foi o segundo? O Watson também já tinha saído, já tinha saído... O Patrick já tinha saído. Foi entre... Foi um parênteses do Lucas. Então era quase um mês, três semanas. Não, foi antes do Watson sair. Foi antes do Watson sair. Porque foi na hora que ele entrou, falando informação, ah, o Watson fez a brincadeira tal, tal, tal. Aí vi todas as meninas pra cima do Watson, de mim e do Lucas. Foi nisso, entendeu? Foi uma semana antes do Watson sair. Então acredito que foi na segunda ou terceira semana. Acho que foi terceira, se pá. Pô, é um tempo, hein, mano? Pô? Eu ia ficar bolado. E três semanas você já tá pilhado pra caralho. Mas então, é aquilo que o Prior falou, mano. É tudo arquitetado pra você já ficar puto, mano. Pro meu jogo foi bom. Pro meu jogo foi bom. Pro meu jogo foi bom. Tipo, claro, os mics estavam lá, mano, são meus amigos aqui fora. Mas pro meu jogo foi bom. Os caras eram um touro, filha. Pra eu competir com o Patrick, ia ser foda. O cara faz a argola lá, os caras. O cara, na academia, ele metia as duas pernas pro alto lá, mano. Eu falei, caraca, mano. O chumbo ia lá chutando a perna. Eu ficava só assistindo. Eu falei, vou fazer academia, não. Passar vergonha. Mano, só o chassi do grill. Eu falei, o quê? Vou ficar aqui fora. Não tem uma cerveja aí? Não tem. Puta, não tem. Não tem o que fazer. Vou ficar vendo.